Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram Por que razão nós e os fariseus praticamos jejum, mas os teus discípulos não? Então, nós encontramos no Evangelho de hoje uma atitude que às vezes pode ser a nossa Nós temos as nossas práticas de fé, as nossas práticas de piedade e queremos impô-las às outras pessoas O que não é adequado Vamos naturalmente ter as nossas práticas de fé, mas não queiramos que as outras pessoas façam a mesma coisa O importante, sobretudo, é estar no caminho de Deus e cumprir a nossa obrigação